Música Tamo em casa então É o Drill DJ? É Drill? É isso mesmo? Tá falando mais desse cara no Drill Pegaram o chevette A casa caiu Música Música Se me mandar um pique A foto subiu Música 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 Vamos assim, vamos assim, vamos assim 3, 2, 1 Música Somes são grandes impérios dos curtos de tempo Hoje eu nunca lamento É por isso que agora eu vou decapitar esse cara Se você tem a noção do momento E realmente mano, mas corre mais money Mas você é um pano enquanto eu sou um leopardo Esse cara tá entendendo como se fosse uma grande missão Mas você não é um obstáculo, eu vou cumprir com o cargo É, com certeza eu vou deixar esse cara muito triste Porque queria ser campeão Mas isso é ilusão, não existe Eu tento fazer da melhor maneira do mundo Porque com certeza o melhor eu não vou ser Mas toda a melhor de mim ainda eu vou crescer Isso é uma coisa que você não vai tirar de mim, vai ver Eu vou ver o que? Eu já vi que você não é do gueto Enquanto você falar que você é um leão-parto Essa aqui é um leão-preto Essa aqui é a diferença entre nós Por isso que tá rimando um que é louca Você não é um leão-parto, é uma hiena Nunca vi hiena com leão na boca É diferença entre nós Sabe você não quer que faz o free Eu nem sei o que você tá fazendo aqui nessa batalha de MC Pois você não nasce o piso daqui Da batalha eu já vou te excluir Você é tipo um leão e um leão que se impõe Não precisa rugir Olha meu colega, sabe o que é mais engraçado? É esse cara que só responde um ataque que eu mandei Eu mandei uns cinco, na verdade eu não brinco Eu vou trincar o grande do MC que eu encontrei E perguntou o que eu tô fazendo Tô fazendo rima mais criativa que a sua Porque o seu trocadilho preparado Não custa com o que realmente saber perguntar ele na rua O convite, enquanto a Rácula está travada Essa é a parada, essa é imácula Ele falou que fica o crânio do MC Se for pra cincar o crânio de MC Eu tô com o de Drácula Essa é a diferença entre nós Esse cara não é um MC sincero Com o de Drácula tá com uma estaca E esse Metzini vai destaca zero Meu amigo, eu passei do zero há muito tempo É por isso que eu vou vencer Você é o Drácula porque eu é sanguessugo Eu sou mutano porque tô me adaptando pra sobreviver Ih, esse cara falou uma merda pra caralho Até porque sinceramente, agora esse é o meu trabalho Eu vou te balançar pelo tornozelo igual eu chocalho Esse vampirinho joga o alho Eu já tinha falado até que eu era preto Por isso que esse cara que nunca que sacou De animal você é um camaleão Porque dependendo da ocasião mudar de cor Essa é a diferença entre nós Você quer saber por que? Por isso eu vou explicar Você tá se adaptando igual o místico Pra chegar no meu nível você tem que se esticar Ainda vou me esticar Pra poder bater na cara desse MC que é fraude Reparou que eu mudei de assunto três vezes Esse cara tá respondendo a primeira rima do round? É, leão, isso, leão, aquilo Beleza, agora prospera Você não é leão, é gatinho E um gato feio, então espera Espera não Sinceramente sabe que é Zé que agora tá na batida Eu sou tipo um gato preto Na primeira eu bato no pé Depois eu resolvo a vida É coisa que você nunca entendeu Até porque sabe que você é inteligente Claro que você tá mudando no assunto Tô rimando no mesmo e você é assunto diferente Vamos lá pra votação Rápido e raspeiro da forma que aconteceu Barulho pra um só E com vontade Barulho pra quem gostou das imãs de Peter do Buzão Vamos lá pra votação Só pra decidir Só pra decidir Só pra um, só pra um Não curte aquela palma bem forte Barulho pra um só E com vontade Barulho para as imãs de Peter do Buzão Diferentemente Curtiu as imãs do Ezequim Passa barulho Peter do Buzão a zero Não resta uma dúvida Mas tudo que vai Então joga a mão pro lado É a última da segunda fase Tá capando já Depois é só sábado que vem A Zava putz Podia ter mandado mais vai Aí é só no passado Vem, vem, vem Vem, vem Vem, mais sério Vem Vem, mais sério Essa é a história de UNI, que me chamava A não deixava A não deixava Essa é a história de UNI, que me chamava A não deixava A não deixava Ele me deixava Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Vai no mundo! Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Yeah, yeah, yeah E mais de três, dois, um Vem Essa é uma parada Você não é pistaleiro Por isso que Meu bem Está ligeiro Você tem que entender que você é mó decorado Eu tava em um assunto e cê fingiu dele o round inteiro Cê não me entregou nenhuma resposta Você não é um MC que tem inteligência Já me adapto a qualquer vertente Eu sou um camaleão adaptado à fluência Mano, adaptado à fluência não foi tão fluente Eu tô tirando a rocha da minha frente não resiliente Eu não mudei de assunto porque eu tenho a lei Eu te respondi e depois contra-ataquei E mesmo travando ainda tô mais potente Por isso que esse cara ainda tá muito deficiente Esse cara é um passo cristaleiro Conta com a minha espalha porque fica aplanhando o round inteiro Você só bota a entonação Você quer saber por que o Azeque já tá te batendo Você é um otário que conta com sua história Enquanto você fala de história, minha história eu tô escrevendo Calma que você manda o 4, manda o 4 Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim É porque você que começou e eu respondi Era 4, 4, 2, depois eu já prossegui Novamente você tá fugindo do assunto Porque se interpretar sabe que vai virar presunto Na correria, nem se você virar presunto Você tem a mente sadia Nessa diferença você vai ficar no chão Você não é sadia, na batalha é perdidão Na verdade é perdidão Eu encontrei meu caminho Você era perdidão Eu deixei fatiadinho Ela não é sadia, mas é vitalícia Muito mais saudável daquilo que te vicia Mano, quando você vai me responder Por isso que essa batalha você vai perder Sinceramente eu tô no sapatinho Eu sou tipo respirar Você não consegue viver sem mim Meu amigo, você é respirar, mas agora já para Porque tomou muita porrada na alma e na cara Esse cara sabe o que ele tá fazendo? Quando falta a riba ele fala Ele tá merecido mesmo Então é isso Fechou, fechou, fechá É, agora é com vocês e com os jurados Primeiro é com vocês Quem começou atacando dessa vez foi o Ezeca Acho que ele foi esperando passar muito barulho O Peter do Buzão finalizou Acho que ele foi esperando passar muito barulho Jurados no 3, 2, 1 Peter do Buzão e o terceiro É isso Peter do Buzão continua É muito barulho, muito barulho Para o Ezeca Pô, 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 pô É isso